Fala, galerinha! Estamos de volta para mais uma aula sobre as vanguardas artísticas europeias. Nós estamos aí numa sequência para falar das principais vanguardas europeias, uma por semana. Nós já falamos sobre o impressionismo, falamos sobre o cubismo, essa é a terceira aula, nós vamos falar sobre o futurismo, outra importante vanguarda que mexeu com as estruturas artísticas do final do século XIX, especialmente do início do século XX. Futurismo, gente, o nome já diz, é o efeito causado pela tecnologia nas pessoas no final do século XIX e principalmente no início do século XX. É difícil você encontrar algum artista do início do século XX que não tenha tido um momento de futurismo, de entusiasmo futurista. Você tem que entender, gente, que aquelas novidades que estavam surgindo, o automóvel, a energia elétrica, a ideia da urbanização, a vida mais rápida, a velocidade, as fábricas, tudo aquilo causava uma certa euforia, uma sensação eufórica nas pessoas. Para nós hoje isso é normal, virou rotina, ninguém fica eufórico por andar do automóvel, você já sai da maternidade dentro do automóvel, ninguém fica eufórico por chegar numa sala escura, apertar um botão e tudo se iluminar. Mas na época isso causava uma grande sensação eufórica. O futurismo é a tentativa de traduzir essa sensação de entusiasmo, de euforia, com a máquina, com a tecnologia, com a energia moderna, com a vida moderna, em arte. Na pintura isso se manifesta muito através da ideia de velocidade. Então são linhas que tentam representar a ideia de velocidade, de dinamismo, tudo é muito dinâmico nessa vida moderna, nessa vida tecnológica. Na literatura não é muito diferente também. A literatura tenta traduzir essa ideia de velocidade, de entusiasmo, na exaltação da máquina, da tecnologia e também na linguagem, na reestruturação sintática do texto, a ausência de pontuação, por exemplo, para dar maior dinamismo, maior velocidade. Quando você tira a pontuação, vírgulas, pontos e tal, você dá mais velocidade para o texto. E isso é uma tentativa de reproduzir essa ideia de modernidade, especialmente o dinamismo à velocidade. Então na pintura tem isso que eu falei para vocês, essa ideia de algo em movimento, além de estar relacionado com a modernidade. Isso aqui, por exemplo, é a imagem de um trem, mas dá a ideia de um trem que está passando muito rápido, que você não consegue ter definição das formas ali. Aqui novamente, essas linhas dando a ideia de velocidade, de uma vida dinâmica, de uma vida muito moderna. E na literatura, como eu falei para vocês, você vai ter essa ideia de entusiasmo, de euforia. O texto influenciado pelo futurismo é um texto em que o artista tenta expressar a sensação de euforia, de entusiasmo causado pela tecnologia, pela modernidade e, ao mesmo tempo, essa ideia de rapidez, de dinamismo, de velocidade. Tem um texto do Fernando Pessoa, através do seu heterônimo Álvaro de Campos, que chama Ode Triunfal. É um poema longo, né? Ode Triunfal. Ode é a exaltação de alguma coisa. E aqui, exatamente, a exaltação da modernidade, da tecnologia. Dá uma olhada num trechinho desse poema aí. Olha só. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tem o febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto, para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, er eterno, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria. Em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas, fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto. E arde-me a cabeça de vos querer cantar com o excesso de expressão de todas as minhas sensações, com o excesso contemporâneo de vós, ó máquinas. Esse poema tem uma leitura dele feita pelo Paulo Autran, você acha fácil na internet, vale a pena. É um poema longo, mas com a interpretação de um grande ator, como foi o Paulo Autran, você vai sentir todo esse entusiasmo próprio do futurismo, futurismo, essa sensação eufórica que era causada pela tecnologia e deu origem ao chamado futurismo, ao movimento chamado futurismo. E para você aprofundar mais isso, você já sabe, vai lá na nossa plataforma, na parte gratuita, tem o ícone aqui do lado, é só clicar, você vai direto e faz os exercícios retirados de vestibulares. O futurismo é uma vanguarda que cai muito nos vestibulares também, no Enem, tem várias questões para você resolver todas elas com gabarito lá. E você encontra também, no final dos exercícios, na parte lá de material complementar, o PDF com os slides que eu usei aqui e também um link para um vídeo sobre as vanguardas que vai te fazer entender melhor o futurismo aí. Certinho? Eu aguardo você na próxima aula. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!